galera pessoal sejam bem-vindos a gente tá de volta não conferir hoje stranger thinks 3 é isso mesmo é o game naquele seriado lá da netflix galera eu joguei um pouco e eu vou falar que o jogo me prendeu bastante então quando o jogo é legal a gente traz o vídeo aqui no canal eu Eu vou de novo o jogo para vocês poderem acompanhar junto comigo o início, eu ainda não assisti a série, mas todo mundo fala que é muito bacana e que o game está totalmente baseado na nova temporada de Stranger Things. Quem já assistiu, deixa aí nos comentários e se realmente vale a pena pessoal, porque ultimamente está muito difícil encontrar alguma coisa bacana aí para assistir, então já deixa o like no vídeo e se não é inscrito, te convido a se inscrever, porque assim você não perde os vídeos aqui do canal. Vamos fazer o início aqui, eu não assisti nenhum episódio de Stranger Things, então eu não vou poder dar spoilers, e ele está dizendo ali camarada tenente alguma coisa, pode ver o nosso progresso, eu sei que a história começa com os moleques aí, com os meninos, eu achei muito legal a jogabilidade do jogo. E ele traz aí esse gráfico meio pixelado aí, meio que estilão do retrô, eu achei muito legal, Nintendo Switch está muito bacana de jogar, além do mais, tem as legendas em português. Então aqui a gente está no shopping center, está atrasado de novo, deixe-me adivinhar, o culpado de novo dando uns amassos na 11, eles não querem perder o início, aqui ele faz meio que uma bolha, cara a fila de cinema está indo até a rua, desse jeito vamos perder a sessão, tem alguma ideia, ativar o alarme de incêndio, o bacana é que você vai batendo nesses itens aqui, e você vai descolando algumas coisas, a gente desceu aqui na escada rolando, tinha um rango aqui na mesa, tem um rango aqui na mesa, está ali a setinha para a gente ir lá lá com o Steve, está ali, lá para cima. Ei Steve, pode abrir os corredores pelo fundo para nós? Por que que não dá? Ah tá, ele precisa das chaves, o Joy-Con acabou caindo, então vamos lá, me ajudem a procurar minhas chaves, devem estar por aqui, olha a chave dele aí ó, bom ele vai abrir a porta, pediu segredo, sempre é bom destruir essas caixas, e o que der para destruir é claro, porque a gente vai adquirindo itens, o elevador fica à direita, bom a energia está desligada, então o elevador não vai funcionar, vamos dar uma olhada por aí, deve ter um jeito de ligar de volta, bom não tem luz, não tem energia, então vamos procurar, o que esse mano vai falar falar em, falo bom o disjuntor está desligado, ah ele sempre quer um favor, bom a gente vai ter que matar alguns ratos aqui para ele, porque a gente tem um mapa apertando, apertando o botão menos, cheiro de estrogonofe, se a gente apertar pessoal, o digital para baixo, a gente troca o personagem, eu fui descobrir isso bem depois viu, vou trocar para o outro humano que eu achei ele mais bacana, o bloco da direita, o bloco da direita, bom, falta alguma coisa, bom, já matamos todos os ratos do lugar, agora vamos voltar lá no Ivan, vamos ver se ele vai ajudar a gente, bom, ele deu a chave para a gente, vamos abrir esses armários aqui, vamos abrir esses armários aqui, quem roubou meu lanche no meu armário, vai se ver comigo, bet, bom, abriu, agora aqui tem uma pegadinha, um fica ali e o outro, bom, vamos embora, bom, é isso aí, abrimos o elevador, tudo isso para chegar no cinema, para assistir o filme, para pular a fila cara, bem coisa de moleque, vamos deixar o mano passar e depois vamos apertar o botão, a gente está dizendo para a gente voltar, ah entendi, bom, não tem nada para cá, isso requer habilidades de hacker, sempre pegando os itens, galera, agora aqui tem mais uma pegadinha, tem um bilhete aqui, characterstar, uma hipótese de estudo de dois maiores posters, ao mesmo tempo, então são os dois maiores posters, vamos trocar e a gente tem a porta aberta, a gente ainda precisa resolver o problema de energia, a gente ainda precisa resolver o problema de energia, bom, energia ativada, nada nos armários, nada nos armários, bom, tem que ter interruptor, né, interruptor fica aqui, bingo, é isso aí, hora do filme, pessoal vou encerrar, vamos deixar os moleques assistirem o filme, e em breve a gente está de volta, se vocês quiserem aí uma parte 2, deixa nos comentários, porque esse jogo é muito bacana, eu joguei ele aí mais ou menos por uma hora, e a história parece ser bem legal, e deixe também nos comentários, se vocês acham que vale a pena essa terceira temporada de Stranger Things, lembrando que eu não assisti nenhuma, beleza? Grande abraço, valeu, fui!